Música No universo existem leis, muita gente fala ou só se fala da lei de atração ou da atração. Então, não podemos dizer que existe ou não existe a lei de atração, ou que funciona ou não funciona. Como um professor de alquimia, estudioso da metafísica toda uma vida, com muitas décadas de estudo, de busca, Existem várias leis que regem todo esse grande universo. E uma das leis da natureza, de Deus, do universo, cósmica, é a lei do retorno. Fez, volta. Deu, recebeu. Então, se você busca alguma coisa, faça por isso. Se você quer prosperar, faça alguém prosperar. As pessoas não querem saber disso. Quando eu ensino meus aprendizes a rezar, a orar, rezamos pelo mundo. E se a pessoa tiver consciência disso, o que volta para ela? Volta só, só volta para ela o que o mundo oferece. Olha que maravilha isso. Mesmo que você não tenha esse interesse. E claro, se fizer por interesse, é claro que não vai acontecer nada. Porque volta é outra coisa. Tudo que se faz, se faz por amor. Agora, as leis universais, leis de Deus, leis da natureza, temos as leis cósmicas que regem toda essa força de um Cristo cósmico, de uma grande movimentação, que todo esse grande cosmo aí nos oferece. São leis superiores, são leis elevadas. E que, quando alguém fala assim, poxa, mas falta amor no mundo. Creio que não falte amor, falta praticá-lo. Falta colocar adiante. Falta as pessoas compreenderem o que é amor. Porque se a pessoa não se ama a si própria, não tem como amar o outro. Ou amar o mundo, ou alguma coisa assim. Então, quando pensamos em cósmico, pensamos em uma coisa muito grande. E quando você entra nessas leis, quando você passa a exercê-las, passa a colocar em ordem, temos aí um resultado elevadíssimo. Mas para isso é necessário que nós nos elevemos, nos queimos cada vez mais, através de inspiração, de consciência mesmo, de ações e comportamentos. Não adianta só falar, mas não se age como. E aí não se tem resultado. Então, está aí. Uma grande oportunidade de você poder conhecer mais, estudando, aprendendo, tendo um conhecimento que vai te elevar, cada vez mais, dentro das gigantescas leis cósmicas.